Alguns amigos, tem alguns amigos que fazem muita merda, eu faço muita merda, tem alguns amigos que saem do controle, eu já saí muito do controle, tem alguns amigos que se emocionam ouvindo o Van Morrison, é ruim de eu não me emocionar, tem alguns amigos que não saem do bar, eu confesso que tenho certa dificuldade de voltar pra casa, alguns amigos tem animais de estimação, eu não durmo com escorpiões sob o colchão, alguns amigos tem medo da solidão, então quando me ligam, atendo relutantemente o telefone, alguns amigos gastam suas economias com analistas, eu faço questão de manter o segredo, alguns amigos casaram com ótimas mulheres, me parece ter encontrado esse negócio que chamo de felicidade, sei como é, já tive meus momentos, tem alguns amigos que pensaram em suicídio, eu me condenei a santidade, Mário Portoloto, feliz aniversário meu irmão, beba com moderação, grande abraço meu velho.